em dezembro festejo dois mil e treze é na Tribos Eventos sexta-feira dia seis ele está de volta uma nova estrutura com seu novo show Tone Guerra e Forró Sacode dia sete sábado no aniversário da Tribos Eventos Banda Badalaê na Bahia Banda Badalaê contagiando você dia oito domingo no encerramento do festejo o fera do forró vem aí Washington Brasileiro ao vivo em Colina ingressos à venda na farmácia Bandeira vaidosa moda e supermercado Mangueirão festejos de colinas nos dias seis, sete e oito de dezembro no palco da Tribos Eventos realização Maron e Tribos Produções Apoio BGR Produções O programa a seguir é de produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores não cabendo à emissora qualquer tipo de responsabilidade como comentários ou opiniões nele manifestado O programa a seguir é livre para todos os públicos Olá você, começando agora mais uma edição do nosso programa Balanço Colinas aqui pela TV Consolação Canal 2, a TV do Cidadão Colinense, tá bom? E aí, como é que tá sendo o seu festejo? Tudo tranquilo? Os barraqueiros, aquele abraço pra vocês ao povo de fora, né? Muita gente prestigiando aí o festejo também Sejam todos bem-vindos à cidade Colinas Maranhão Você que tá batendo a saudade aí dos familiares Sejam bem-vindos, tá bom? Ó, o programa de hoje teremos aqui a matéria de um buraco ali na rua Magalhães de Almeida O negócio lá tá um caso sério, tá? O buraco tá praticamente já na metade da rua ali na Magalhães de Almeida Eu quero chamar aí a atenção das autoridades que possam resolver esse caso aí o mais rápido possível, tá? Ali o negócio tá feio mesmo Também teremos uma matéria sabe de que, Aldir? Eu fiz essa matéria especialmente devido ao nosso cinegrafista Aldir né? Que ele tá todo mijado de potó Aí eu falei assim Vamos fazer uma matéria sobre isso né? Pro povo se alertar, né não, Aldir? Falar sobre esse caso aí porque a gente pode observar tem muito potó aí pela cidade nas casas então a gente fez uma matéria legal e como você pode evitar também, tá? Daqui a pouquinho a gente coloca essa matéria pra você Teremos as imagens vamos botar as imagens daqui a pouco da presença do reitor né? Que veio dar aí o pontapé inicial para a tão sonhada construção do IFMA aqui no município de Colinas Ele esteve juntamente com o prefeito Antônio Carlos e já assinaram aí tudinho já foi o primeiro pontapé e depois vai ter outras coisas que hoje nós vamos botar essa matéria não mas amanhã vamos fazer uma matéria completa sobre isso e eu tenho certeza que a juventude vai ficar muito feliz em receber aí o prédio do IFMA Também teremos os nossos resultados dos jogos né? Do campeonato colinense de futebol e também as próximas rodadas quais serão aí os times que pegaram quem na próxima rodada no próximo final de semana e é claro tem o seu alô posso mandar já o alô agora de cara? Posso Vamos aqui para cadê o como vai? como vai? como vai? como vai? vem, vem, vem deixa eu ver aqui deixa eu mandar um abraço aqui a minha turma como vai? como vai? como vai? como vai? como vai? como vai? vai, vai muito bem muito bem Reis, meus irmãos Thiago e Renan, minhas amigas Francilda e Miúda, beijo para todos que estão assistindo aí o programa a Liza Assunção tá aqui na nossa fanpage, bota a fanpage aí o pessoal ir adicionando a gente, se puder meu nome é Lisandra sou de Colinas, mas moro em Goiânia, hein? me encanta, menino assistindo vocês todo dia mando alô para o Renato da Vila Brandão e para a Letícia do supermercado Mangueirão, beijos, opa beijo para você, obrigado aí pelo carinho da saudice, ó, hoje temos um quadro de curiosidades tem uns negócios bacanas, cara que acontece aí que a gente não sabia tem um quadro de curiosidades tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Marco Vinícius e os vídeos da internet, está imperdível ah, e sexta-feira agora a gente está querendo, é porque eu não vou confirmar ele, que ele é meio assim, né querendo trazer o Daniel Andrade para fazer uma palhinha aqui no programa tá, então daqui a pouco a gente fala sobre isso também vamos estar abrindo todas as sextas-feiras a oportunidade para os cantores da terra se apresentarem aqui no programa tá, você dá uma marca eu não tenho um teclado não tenho nada traz um CD gravado que a gente bota aqui né, se você quiser trazer o tecladinho a gente dá um jeito de botar aqui e fazer a sua apresentação um violão e fazer a sua apresentação é o programa Balanço Colinas o programa que revolucionou o jornalismo aqui na cidade de Colinas Maranhão e que está dando o que falar o que é que tem de cara? a gente vai chamar comercial certo eu vou para o comercial e eu volto já já balançando Colinas toda a região todo o Brasil e todo o mundo tem gente assistindo a gente até na China volto já já fique ligado com a gente dia 7 de dezembro sábado o fenômeno das vaquejadas está de volta quando a saudade apertar não esqueça que eu estou aqui galego dos teclados a partir das 3 horas da tarde no Maresia pode beber mas beba com sentimento venha se apaixonar com uma rasta povão dia 7 de dezembro no Maresia galego dos teclados ao vivo em Colinas não perca realização Maron Produções apoio DGR Produções a TV Mais feita com sentimento que vontade de reconquistar que vontade de encontrar você Mulher que sofre violência não deve ficar calada Vergonha é não fazer nada Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Denuncie, ligue 197 Você não está sozinha A fábrica apresenta Feste Férias O maior e melhor evento do ano E traz grandes atrações pra você nesse mês de dezembro Dia 5 tem a boa do forró Mala sem alça Mala sem alça Nossa cama parece estar bem maior agora E dia 7 tem Frank e Eduardo com o melhor do sertanejo universitário E eu já tô E tô o quê? Tô praticando a lei do desapego Feste e férias a festa mais top de todos os tempos na sua danceteria A fábrica Realização C2 Entretenimento Sugestões de presente para o Natal Para seu inimigo Perdão Para um oponente Tolerância Para um amigo Seu coração Para um cliente Serviço Para tudo Caridade Para toda criança Um exemplo bom Para você Respeito Feliz Natal E um excelente 2014 Em dezembro Festejo 2013 É na Tribos Eventos Sexta-feira, dia 6 Ele está de volta Uma nova estrutura Com seu novo show Tone Guerra E forró sacode Dia 7, sábado No aniversário da Tribos Eventos Banda Badalaê Da Bahia Banda Badalaê Contagiando você Vai no banheiro Pra gente se beijar Dia 8 Domingo no encerramento do festejo O fera do forró Vem aí Washington Brasileiro Ao vivo em Colina Ingressos à venda na Farmácia Bandeira Vaidosa Modas E Supermercado Mangueirão Festejos de Colinas Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro No palco da Tribos Eventos Realização Maron e Tribos Produções Apoio BGR Produções Vamos lá, estamos de volta aqui no nosso programa Balanço Colinas Obrigado pelo carinho da sua audiência Deixa eu mandar um abraço aqui A Maressa Souza Está lá em Presidente Dutra Assiste a gente pela internet O Charles Silva Meu nome é Charles da Rua Duque de Caxias Perto da Caema Filho de Colinas Moro em Maceió Mas assisto todos os dias O programa pela NET Bom demais O programa está bombando Não só em Colinas Mas também aí Em todo o Brasil O pessoal assistindo a gente Pela internet Obrigado pessoal Pelo carinho da audiência Tá bom? Está vindo aí o festejo de Colinas Mostra aqui Aldir Isso, dá um close aí Aqui Deixa eu botar aqui pra frente Aqui Ó, tá aqui Aí você mostra direitinho Ó Festejo de Colinas está vindo aí Filma o cartaz Aldir Dia 6 Sexta-feira Tem Forró Sacode Dia 7 Sábado Tem Banda Badalaê E dia 8 Domingo Tem o Osto Brasileiro Na Tribus Eventos Deixa eu levantar aqui Mais Filma mais um pouquinho Aqui embaixo Bota aí Sacode Badalaê Compre seus ingressos Antecipados Na É vaidosa né Maron Vaidosa Modas Farmácia Bandeira E no supermercado Mangueirão Tá Garanta logo o seu aí Pra curtir o festejo de Colinas Dia 6, 7 e 8 Na Tribus Eventos Você não pode perder Voltou aqui pra mim E ele tá aqui Meu amigo Maron Produções Vem pra cá Maron Deixa eu falar aqui contigo Aqui rapidinho Né Vamos fazer aqui Um jabazinho aqui Das festividades Aí meu irmão Tudo tranquilo com você E aí como é que tá Os preparativos aí Pra show do Sacode Badalaê O Osto Brasileiro Marco As expectativas São as melhores Graças a Deus A gente preparou aí E tá tudo Correndo tudo bacaninha Tudo jóia Tá A expectativa São as melhores E Deus Vai nos ajudar Que vai ser tudo tranquilo Tudo no país O Forró Sacode Ele tá voltando aí Com uma nova estrutura Ele tá todo renovado O Forró Sacode E novos sucessos também Isso O Forró Sacode É uma banda que A gente sempre traz pra vocês Pra cima negar É uma banda que Sempre no novo A história Nova É a estrutura Hoje o Forró Sacode É nova Que pode caber na bola Muita novidade Na cultura A gente pode olhar aí Algumas imagens aí Do Forró Sacode Esse daí é o famoso Show 360 No Forró Sacode Essa mulher É a virtudinha Maron Pensa em uma estrutura Vem pra cá Maron Deixa eu botar aqui na cadeia Isso aqui é a gente A gente tem aqui O Osto Brasileiro O Ferra do Forró Que eu baixei também Tá aí ó O Forró Sacode Dia 6 de dezembro Na Tribus No dia 7 tem O dia 7 do Badalaê Que é o aniversário Da Tribus É a tribus Que tá organizando Esse evento aí É uma banda muito boa Também Vai ser com certeza Grande E aí é ele O Osto Brasileiro Não é isso Vai ser no encerramento Do festejo O Osto Também com uma grande Estrutura Uma inovação Com três anos Que ele tá retornando Na Coruia E com uma grande Comunidade Que também Você tá achando A música Bora Tá aí Você pode ouvir Essas aí as imagens Do show dele Do novo DVD O novo DVD Do Osto O novo estritório Do Osto Brasileiro Muito bacana mesmo Show de bola Tá aí Parabéns aí O pessoal da organização Sacode dia 7 Dia Dia 6 Sexta-feira Sacode Dia 7 Badala E E dia 8 O Osto Brasileiro A programação Da Três Só pra gente reprisar Os ingressos da venda Onde? Da farmácia Bandeira No Mangueirão E também A venda No carro de som Beleza então Maron muito obrigado Pela sua presença Tá certo? E boa sorte lá no evento Obrigado Maron E boa viagem né Você já vai viajar Você no parque Hoje eu tenho Mala Sem Alça Lá em Itaipau Do Grajaú E amanhã é Colinas Aqui na fábrica Pronto Vamos lá Tá lá Viu? Vamos lá Valeu Valeu Obrigado Maron Produções Marcando presença Aqui com a gente Obrigado O que tem aí De cara pra gente? Vamos trazer A matéria do potó Né? Esses potó Lá não tem potó não Maron? Moço Tá cheio Não tá Viu muito potó Apenas esses bichos Tão dando trabalho É pequenininho Mas dá um trabalho Danado Isso aqui ó O cinegrafo tá todo mijado Até a boca Não é mijado É uma Vai explicar Não é mijado É ignorante Não é mijado É outra coisa Tá no ponto? Na tela do balanço O potó é um inseto pequeno que mais parece uma formiga Na maioria das vezes o estrago que ele deixa na pele de uma pessoa não é proporcional ao seu tamanho Durante os períodos mais quentes eles aparecem e são responsáveis por muitas queimaduras na pele humana O mito de que os potóis urinam as pessoas causando queimaduras não é verdade Na realidade os potóis soltam uma secreção tóxica que provoca queimadura quando se chocam com a pele A queimadura pode chegar a ser de segundo grau Isso acontece porque esses besouros que possuem pequenas asas pousam em nosso corpo e pensam que serão atacados Por isso expelem a toxina que também está no sangue do inseto Como o potó gosta de calor ele escolhe locais mais quentes do corpo humano para pousar Como pescoço, dobra do cotovelo e atrás dos joelhos Uma das medidas preventivas é trocar a luz branca pela luz amarela Já que eles são atraídos pela luz branca para reprodução Também pode acionar uma empresa especializada em desintetização Para pulverizar as áreas onde estes insetos costumam aparecer Outra dica é matar o inseto com a palma da mão e a sola do pé Locais onde a secreção do potó não causam queimaduras nos humanos Eu não sabia dessa né, que se matar com a palma da mão ou com a sola do pé não tem problema Eu não me arrisco né, porque penso num bicho nervoso isso aí E quando tiver queimadura procure logo aí um dermatologista nos hospitais aí Pra resolver o caso o mais rápido possível tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui a Bruna Rafaela e também o Marx Lá da Emigraf, a maior e melhor gráfica da região Que logo logo né, na verdade já chegou o nosso novo cenário Então até o rapaz ali que vai montar tudinho já tá aqui também com a gente E nós quem sabe na próxima semana ou amanhã a gente já inaugura aqui O novo cenário do Balanço Colinas, tá bom? Então o programa tá indo pra frente O que a gente tem agora aí, Marcos Vinícius? Vídeos da internet Vamos lá, vídeos da internet, bota na tela aí Agora o Marcos Vinícius vai desmantelado Que vai gravar seu CD ao vivo aqui Na cidade de Tanajú Que esmareia o peste do lado da pedra Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer Vai voltar ao combi O que eu vendia por você Não fazem que nós começamos Hoje eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eita, vai gravar seu CD ao vivo Eita, vai gravar seu CD ao vivo Eu só desejo que você encontre quando me fazer Alguém que imediu o elo de sonho que havia entre a gente Era só na pé do balaço O que eu vendia por você O que tem de gente, de homem apaixonado, tem homem que briga com a mulher no festejo só para ir para as festas, né? O que eu sentia por você na paz, quando nós começamos? Esse especial, esse vídeo pode ser para o Daniel Andrade, né? Ele pode estar sexta-feira aqui, mas não está mais gostando desse, ele não vê a gente conta o outro, tá? Para ele fazer a apresentação dele aqui, a gente dá uma oportunidade aí aos artistas da terra. Eu não consigo fazer-lo feliz, eu converso logo hoje as bandas, entendeu? Deixa eu mandar aqui o resultado aqui dos jogos. Olha, no Campeonato Colinense de Futebol, sábado, dia 30, jogou Gorilas e o Sem Terra. Gorilas ganhou de 2 a 0 do Sem Terra. Domingo, o jogo foi adiado, né? Ele foi adiado então para a próxima rodada, que no caso, quem iria jogar domingo vai jogar na sexta-feira, dia 6. Era o Vovó Noemi e versus GB Esporte. No sábado, dia 7, o Cruzeiro pega o time Colinense, tá bom? Então, quero mandar um abraço aqui ao Josivaldo, está ligado no programa. Gil Moraes, pessoal aí da Rádio Itapecuru, que eu estou sabendo aí que estão aprontando aí uma Rádio Itapecuru diferente, viu? Um abraço para vocês aí, tudo de bom. E abração também ao Paulo, lá da Prefeitura, que todos os dias nos assiste lá na Prefeitura. Obrigado aí pelo carinho da audiência. O que é que tem agora para a gente aí? Vou para o intervalo e eu volto já já com o nosso programa Balanço Colinas. Fique ligado. Dia 7 de dezembro, sábado. O fenômeno das vaquejadas está de volta. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui. Galego dos Teclados, a partir das 3 horas da tarde no Maresia. Eu estou gostando de alguém, sabe quem vou te dizer. Pode beber, mas beba com sentimento. Venha se apaixonar com uma rasta povão. Dia 7 de dezembro, no Maresia. Galego dos Teclados ao vivo em Colinas. Não perca! Realização. Maron Produções. Apoio DGR Produções. A TV! Mais feita com sentimento. Que vontade de reconquistar. Que vontade de encontrar você. Mulher que sofre violência não deve ficar calada. Vergonha é não fazer nada. Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Denuncie. Ligue 1-9-7. Você não está sozinha. A fábrica apresenta... Feste! Férias! O maior e melhor evento do ano. E traz grandes atrações pra você nesse mês de dezembro. Dia 5. Tem a boa do forró. Mala sem alça. Mala sem alça. Nossa cama parece estar bem maior agora. E dia 7. Tem Frank e Eduardo com o melhor do sertanejo universitário. E eu já tô... E tô o quê? Tô praticando a lei do desafio. Feste e férias. A festa mais top de todos os tempos na sua danceteria. A fábrica. Realização C2 Entretenimento. Sugestões de presente para o Natal. Para seu inimigo, perdão. Para um oponente, tolerância. Para um amigo, seu coração. Para um cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para toda criança, um exemplo bom. Para você, respeito. Feliz Natal e um excelente 2014. Em dezembro. Festejo 2013. É na Tribos Eventos. Sexta-feira, dia 6. Ele está de volta. Uma nova estrutura. Com seu novo show. Tone Guerra. E forró sacode. E forró sacode. Dia 7, sábado, no aniversário da Tribos Eventos. Banda Batalaê, da Bahia. Banda Batalaê. Contagiando você. Vai no banheiro, pra gente se beijar. Dia 8. Domingo, no encerramento do festejo. O fera do forró, vem aí. Washington Brasileiro. Ao vivo em Colina. Hora se acabar. Ingressos à venda na Farmácia Bandeira. Vaidosa Modas. E Supermercado Mangueirão. Festejos de Colinas. Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. No palco da Tribos Eventos. Realização Maron e Tribos Produções. Apoio PGR Produções. Vamos lá. Estamos de volta aqui no programa Balanço Colinas. E eu quero lembrar vocês também que amanhã é o grande dia, hein, pessoal? Amanhã, dia 5 de dezembro. Tem pra você ela, Mala Sem Alça. Tem as imagens? Bota aí imagens da banda Mala Sem Alça. A boa do forró amanhã na sua danceteria, a fábrica, tá bom? Pra você que tá afim de curtir esse grande show, garanta logo o seu ingresso antecipado. Eu tô dizendo antecipado, sabe por quê? Porque lá na fábrica é limitado, tá bom, gente? Então, você pode garantir logo o seu ingresso antecipado para assistir ao grande show da banda Mala Sem Alça, na danceteria, a fábrica, amanhã. Garanta o seu no supermercado Mangueirão, no Refúgio Drinks e também na Farmácia Bandeira. Vou repetir. Supermercado Mangueirão, Refúgio Drinks e Farmácia Bandeira. Garanta logo o seu ingresso para o show de amanhã da banda Mala Sem Alça, na danceteria, a fábrica. É no dia, é no dia 7, dia 7, tem Frank e Eduardo. Bota as imagens aí dos meninos, Frank e Eduardo, dia 7 de dezembro, também na sua danceteria, a fábrica. Esses meninos aí estão estourados lá em Teresina, aqui em Paraíba, nos tocar também foi um fenômeno. É o melhor do sertanejo universitário. Frank e Eduardo, dia 7 de dezembro, na sua danceteria, a fábrica. Tá bom? Tá todo mundo convidado. Voltou aqui pra mim. Ingressos antecipados para o Mercado Mangueirão, Refúgio Drinks e Farmácia Bandeira. Garanta logo o seu antecipado. Eu, Marco Júlio, mando alô para a galera do OBPC, que estamos assistindo o seu programa aqui reunidos. Admiramos demais o seu programa. Samuel de Souza, obrigado aí pelo carinho da audiência, viu? E o Francisco Moura também tá mandando um abraço aqui. Ele disse que gostou do apelido Chicão da Joelina. É o Chico da Joelina. Vamos lá, tem o que agora pra gente? Pode começar com a curada. Vamos lá, curiosidades. Bota aí na tela. Cadê a primeira? Você sabia... Não, bota na tela toda. Bota aí na tela toda aí. Em Hong... Olha, volta lá, volta lá. Em Hong Kong, uma mulher traída, ela pode legalmente matar seu marido adúltero. Mas deve fazê-lo apenas com suas mãos. Em contrapartida, a amante do marido pode ser morta de qualquer outra maneira. Sabia dessa? Sabia dessa, Gesso? Hã? Já viu se isso pega aqui no Brasil? Ah! Tinha gente que tava frito. Próximo. Os ratos multiplicam-se tão rapidamente que em 18 meses, um casal de ratos... Eu disse um casal. Pode ter para cima de um milhão de descendentes. São bons, não são não? Os bichinhos. Se você mantiver a força, os olhos abertos... Ah! Se você mantiver a força, os olhos abertos durante o espirro, é possível que eles saiam do... Das óbitas. Tenta uma vez, Aldir. Espirrar e abre os olhos. Pra te ver. É, rapaz. São as curiosidades. Tem coisas que... Eu vou botar de vez em quando isso aí, tá bom? Vamos lá. Voltou aqui pra gente. Vamos botar a... A matéria lá do... Do buraco. Do buraco? Né? Amanhã eu vou trazer as imagens aí do pontapé inicial para a construção do prédio do IFMA. Uma... Uma sacada belíssima aí. O reitor esteve aqui ontem no município e já já eu trago pra você, tá bom? Na tela. Na tela. Balança aí o buraco da rua Magalhães de Almeida. Bom, estamos aqui na rua Magalhães de Almeida para levar a reclamação dos moradores, né? Aos responsáveis. Dá um close aí. Filma aí. A essa imensa cratera que está sendo aberta aqui na rua Magalhães de Almeida, tá bom? É, várias, várias vezes já foram mostrados nos meios de comunicação esse problema seríssimo que até agora não foi solucionado e a gente pode observar que a cada dia que passa, né? A cratera fica maior ainda. Vem mais pra trás, vamos dar um plano geral, Aldir? Pra gente mostrar como é que está a situação aí deste buraco que está praticamente tomando aí toda a rua, já praticamente chegando na metade da rua aqui na Magalhães de Almeida. E os moradores pedem aí a providência, né? Dos responsáveis que possam aí o mais rápido possível antes que tome toda a rua, né? E impossibilite o tráfego tanto de pessoas quanto de veículos. Vou mostrar aqui que aqui em cima tem uma subida. Filma aí a subida aí. E a pessoa que vem de lá, principalmente agora no período de festejo, que tem muitas pessoas de fora, né? Que não conhecem a cidade direito, pode vir a qualquer momento numa certa velocidade e bater de frente com lá, ó, essa imensa cratera, tá bom? E a gente deixa essa imagem, né? Para que os responsáveis possam tomar as providências o mais rápido possível, porque aqui realmente está um caso sério na rua Magalhães de Almeida. Voltamos ao estúdio. E o pior é que esse buraco aí, ele não tem, ele não tem, ele é bem velhinho já esse buraco aí, né? Já ajeitado aí volta de novo. Ali tem que se fazer um estudo direitinho pra ver como é que se conserta aí, porque ali acumula uma grande quantidade de água, né? É? Aí ele tinha que botar ali como se fosse assim um negócio pra água escorrer por debaixo da terra e sair lá naquele outro lugarzinho. Ali pode ajeitar do jeito que for, mas se não fizer uma tubulação de água por baixo, em toda a rua, aí não vai pra frente. É uma galeria. Então as autoridades tomaram a iniciativa aí o mais rápido possível, que já está praticamente no meio da rua daqui a pouco. Mas se cair uma chuva forte, é interdita aí a rua Magalhães de Almeida, tá bom? Então tá aqui a reclamação levada para as autoridades. Aqui é assim, menino, não tem dessa não. Deixa eu mandar um abraço ao Gerson e o Renato da Metalúrgica, tá bom? Que vão montar aqui o nosso cenário. Bota o telefone deles aí, faz um jabá aí, pra ver se faz um desconto pra gente. 8194-8156. 8194-8156. O telefone aí do Gerson e do Renato, Metalúrgica aí. O pessoal faz verdadeiras obras de arte, né? A gente dá a ideia e eles botam aí em prática. Tá bom? O que tem mais pra gente? Bota as imagens do IFMA. O reitor esteve ontem. Primeiramente ele chegou na prefeitura, conversou com o prefeito Antônio Carlos. Bota a tela toda, pode ficar à vontade na tela toda. E aí foi lá no Sesco, né? Onde começaram a explicar a função do IFMA. Os alunos aí estiveram presentes, pessoal da Polícia Militar, Guarda Municipal, autoridades, secretários, pessoas de outras cidades, São João dos Patos, aqui também de Jatobá, tá bom? Teve todo mundo, porque afinal esse IFMA, ele não vai ser somente para os jovens do município, mas para toda a região, tá? Toda a região. É como se fosse um curso profissionalizante. Não é preciso você mais fazer faculdade fora. Você vai fazer aqui no município de Colinas, se especializar aqui no município de Colinas. Então foi assinado ontem o primeiro passo, tá? Aí vai partir para a licitação. Na licitação já começam aí as obras. Só que os cursos já irão começar. Mas amanhã você vai ficar por dentro disso, tudo amanhã, aqui no programa Balanço Colinas. Tá combinado? Então não perca, amanhã, todas as informações aí da construção do IFMA em Colinas. Abraço a Simone Torres, tá ligada com a gente? Meu amigo Juninho, da carretinha do som aí. Todos os dias ele pede alô, um abraço para você. Meu amigo Sebastião, lá do hospital, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Finalizou? Obrigado pelo carinho. Gente, fiquem com Deus. E nos encontramos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Balanço Colinas, aqui pela TV Consolação, a TV do Cidadão Colinense. Até amanhã, se Deus quiser. Em dezembro, festejo dois mil e treze. É na Tribos Eventos. Sexta-feira, dia seis, ele está de volta. Uma nova estrutura. Com seu novo show. Tone Guerra. E forró sacode. Dia sete, sábado, no aniversário da Tribos Eventos. Banda Badalaê, na Bahia. Banda Badalaê. Contagiando você. Vai no banheiro, pra gente se beijar. Dia oito, domingo, no encerramento do festejo. O fera do forró, vem aí. Washington brasileiro. Ao vivo em Colina. A hora se acabar. Ingressos à venda na Farmácia Bandeira. Vaidosa Modas. E supermercado Mangueirão. Festejos de Colinas. Nos dias seis, sete e oito de dezembro. O palco da Tribos Eventos. Realização Maron e Tribos Produções. Apoio BGR Produções. Você precisa construir? Quer reformar a sua casa como sempre sonhou? Em Colinas, vá ao lugar certo. Constru Show. Um show em materiais de construção para garantir a sua alegria. Aqui você encontra as maiores variedades de produtos e os menores preços da cidade. Venha conferir. A Constru Show dispõe de cimento poti, portas, portais e janelas, tintas, pedra cariri para piso, tubos e conexões, treliças e colunas de ferro, gesso para forro, paredes e reboco, isopor para laje, ferragens, ferramentas, fechaduras e metais. Para completar sua alegria, materiais para decoração, presentes e utilidades para seu lar. E para a segurança de sua construção, alugamos andames de ferro. Constru Show. Sua casa precisa. Sua família merece. Fica ali na BR-135, ao lado do estádio de futebol. Consulte nossos preços. Telefone 3552-1639. Conheça e comprove. Telefone 3552-1639.